Quem não conhece os benefícios pode até pensar que a água termal é só mais uma daquelas frescurinhas femininas, né? Mas você sabia que na França ela é prescrita por médicos como importante tratamento dermatológico para problemas de pele? Pois é, atualmente a gente tem muitas marcas de água termal no mercado, né? Mas hoje eu vim falar especificamente sobre a água termal da Avene, né? Que é a que possui a composição de minerais mais equilibrada entre as marcas mais renomadas. A água termal da Avene é um produto com princípio ativo único, né? Ou seja, ela possui somente água termal natural na sua composição, né? E tem propriedades calmante, anti-irritante e antioxidante. E além de hidratar, suavizar e cicatrizar a pele, ela também restaura a barreira de proteção cutânea, né? Deixando a pele mais saudável e também mais protegida contra as agressões externas, como a poluição, vento frio e também o calor em excesso. E ela é indicada para todas as idades e todos os tipos de pele, tá? Especialmente as sensíveis, as hipersensíveis, alérgicas e também irritadas. A água termal da Avene, ela possui leve mineralização e é rica em silício e oligoelementos, além de conter também bicarbonato, cálcio e magnésio. Quando a gente fala em leve mineralização, né? Porque se a gente for comparar com outras águas termais, como a da Vichy, por exemplo, a da Vichy, ela tem 15 minerais, tá? Em uma maior concentração e não é toa, ela é chamada de água termal mineralizante. Então a água termal da Avene, ela é uma água termal mais equilibrada, né? Com uma leve mineralização. Essa embalagem que eu tenho aqui é de 150ml, né? E por ser uma embalagem aerossol, ela pulveriza uma névoa bem fininha ali na hora da aplicação, né? E por isso ela tem um ótimo rendimento. A indicação de uso é de duas a três vezes ao dia, tá? Então basta você borrifar na pele ali no local que você desejar e deixar ela agir por alguns segundinhos. E o ideal é que você deixe ela secar na pele. A água termal da Avene é um produtinho muito versátil, né? E que pode ser usado em várias situações, como por exemplo na pele limpa antes da maquiagem, pode ser usado depois da depilação, pode ser usado como pós-barba, em assaduras, inclusive de bebês. Em caso de vermelhidão facial, no calor, queimadura de sol, pode ser usado também depois de cirurgias e procedimentos dermatológicos, depois de exercício físico ou também durante uma viagem. Além disso, você também pode usar água termal para diminuir as olheiras, né? Se você guardar na geladeira e aplicar ele geladinho ali na região dos olhos, você também pode usar para diluir base de maquiagem, né? Para cicatrizar a espinha no rosto e até mesmo para hidratar o cabelo, né? Já que ele ajuda a repor os nutrientes dos fios. Por aqui, o que eu mais gosto de usar é para hidratar a pele do rosto, né? Eu uso também quando me dá alguma alergia na pele, principalmente nos braços ou no colo, quando fica vermelho ou coçando. E gosto de usar também no rosto antes de dormir. E o bom é que é um produto totalmente natural, né? E voltado para todos os tipos de pele. Ou seja, tanto as peles secas quanto as peles oleosas, né? Se beneficiam igualmente das propriedades da água termal. Essa embalagem aqui de 150ml da água termal da Avene, ela custa cerca de 50 reais, tá? Mas eles também têm uma embalagem maiorzinha, que tem 300ml de água termal, que custa aí em torno de 80 reais. Bom, mas então é isso, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá no Instagram, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo, que é arroba Daiane Calmon, que eu tô sempre contando novidade por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.